Olá pessoal, bem-vindos ao An-An Ignorância Retro. Aqui você mata as saudades dos anos 80 e 90 em meio a cenários nostálgicos, receitas, vídeos em 3D e histórias verídicas. É isso mesmo, eu não pesquisei no Google não, eu falo com propriedade sobre as décadas passadas, porque elas fizeram parte da minha história, assim como tudo que você vê por aqui. E mesmo que não faça parte da sua história, eu convido você a se inscrever aqui no canal e vir comigo nessa aventura. Eu tenho certeza que você vai gostar. Inscreva-se já!